Olá meus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de novo na área, trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal, trazendo mais uma vez um assunto recorrente que tem acontecido nos últimos tempos, no nosso Miss CB, mais uma renúncia, mais um irmão que entregou seu cargo, dessa vez foi o irmão, segundo informações, o irmão mais velho da Itália, de Milão, o irmão Santino Bertorucci, isso, Bertúcio, Santino Bertúcio, tá bom irmãos? Estava assistindo o canal do irmão Emerson Elial, lá do canal Nosso Jeito de Viver, um abração pro irmão aí, saudação, parceira o nosso, beleza pura irmão, link do nosso irmão Emerson vai estar na descrição, eu vi lá a renúncia, o irmão Santino atendendo seu último culto e fazendo a sua renúncia. A gente ficou um pouquinho sem entender o que estava acontecendo e depois pesquisando um pouco mais, encontrei lá no canal da irmã Laurinda Queiroz, tá aqui o canal da irmã, assistindo esse vídeo aqui, Laurinda Queiroz, se você não conhece, acho que é a única crítica da CCB que tem aí de Portugal, tá bom? Nossa irmã portuguesa e ela traduziu a fala do nosso irmão enquanto ele falou em italiano e a irmã Laurinda fez a tradução. Então fiz esse corte lá do canal da irmã Laurinda, o link do canal da irmã, pra quem quiser conferir depois, vai estar na descrição, tá? Pra quiser conferir outros vídeos, outros conteúdos, como eu falei, a irmã é crítica da CCB, se você não gosta desse tipo de conteúdo, não recomendo que ela faça críticas fortes, mas tem as suas bases, tá bom, irmão? Mas se você não tem problema com isso, então o link do canal da nossa irmã Laurinda vai estar na descrição pra você conferir esse e outros vídeos lá, tá bom? Então ela fez a... tem o vídeo da... do renúncia do nosso irmão Santino, lá na Itália, e a irmã Laurinda fez a tradução. A gente confere o vídeo, depois eu volto a falar alguma coisinha. Vai vendo. Tchau. 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 Não há nenhuma coisa que devem ferir-me e far-me estar mal ou far-me pensar que sabe coisa que você deve ter feito e que você não deve ter feito nada. Não há coisa que devem ter feito e que devem ter dado amor. E eu te agradeço por esse amor que você deve ter mostrado hoje e espero que o meu amor seja manifestado por mim. É claro que o meu filho desse serpício é o último cujo que é presidido em esta comunidade, de renúncia ao financiamento da comunidade. É claro que o meu filho desse serpício é o último cujo que é presidido em todas as mãos. Amém. Amém. A única coisa que vocês fizeram foi ter-nos dado, me dado amor. Eu agradeço por este amor que vocês demonstraram para mim até ao dia de hoje. E eu espero também que o meu amor tenha sido manifestado para vocês. E é isso que eu quero vos dizer nessa noite, que esta noite será o último culto que eu atenderei nesta igreja. Porque eu não serei mais ancião na congregação, por aquilo que eu já vos tenho explicado. Está aqui o irmão Aienes. Entretanto, não se entende muito porque a Irmandade começa a chorar e não se entende alguma coisa. Mas o que ele diz é, a nossa casa estará sempre aberta para qualquer coisa, qualquer motivo. Peço perdão se eu fiz alguma coisa a alguém. Se eu tivesse na minha mente algo, eu poderia perdão a vocês. Mas sinto a minha consciência em paz. E ficou por aqui. Então está lá, os irmãos puderam ver a renúncia, o irmão entregando o seu ministério de ancião. O ancião mais velho, segundo informações da Itália, em Milão. E a nossa irmã Laurinda fez a tradução para que a gente entendesse. A gente viu aí a comoção da Irmandade. Viu aí muitos. A Irmandade gostava do Sérgio de Deus. Alguma coisa ele viu de errado. Ou alguma coisa não estava de acordo com a opinião do irmão. E por isso ele resolveu entregar o seu ministério. A gente tem visto nos últimos dias, irmãos, que são cooperadores. A gente antigamente via muito, ou só via, alguém entregar, sair do ministério. Em caso de adutério, que a gente conhecia como pecado de morte. E hoje não, irmãos. Hoje a pessoa, os irmãos estão entregando o ministério e saindo. Seja músico, seja porteiro, seja cooperador de jovens, cooperador oficial, diácono. E até mesmo anciãs, nós estamos vendo entregar o seu ministério. Por não concordar com algumas decisões da cúpula, vamos dizer assim, da instituição, da CCB. Como eu falo, a cúpula são os irmãos mais velhos que compõem lá a cúpula do Brás. Beleza, meus irmãos? E assim, não estamos vendo... Tem irmãos que acham que a pessoa está saindo da congregação para pecar, para viver o mundo. E quer viver uma porta mais larga. E não é isso que eu tenho visto. Muitos irmãos, esses irmãos músicos que saíram da congregação, para realmente continuar servindo a Deus e ter uma vida cristã diante da presença de Deus. A gente tem visto aí, irmãos que eram do ministério, entregados ao ministério, pelo amor à verdade. Então, o que a gente consegue perceber e entender de tudo isso aí, irmãos? Se fosse um caso isolado, um a cada dois anos, dez anos, aí sim, é igual, uma vez, em um dos meus trabalhos, a qual eu já trabalhei em vários lugares, mas em um dos lugares que eu trabalhei, eu tenho como profissão, sou padeiro, confeiteiro, salgadeiro, salgadeiro também. Não, padeiro, confeiteiro, salgadeiro também. Então, eu trabalho nessa área. E trabalhei muitos anos nessa área, agora estou parado. Nessa área. E uma vez, teve um patrão que falou para mim que nós devíamos mudar o sistema porquanto havia uma reclamação. E eu perguntei para ele, mas quantas reclamações estão tendo? Aí ele falou para mim, não, uma reclamação. Eu falei, uma reclamação não é parâmetro para mudar um sistema todo. Uma reclamação significa que eu não agradei uma pessoa. Quando são várias reclamações, alguma coisa realmente está em de errado. Ou é o pão que está muito salgado, ou é o pão que está muito sem sal, ou é o pão que está muito doce, ou ele está muito escuro, ou ele está muito cascudo, ou está muito murcho. Então, são várias reclamações. Aí sim, eu tenho que ver o que está acontecendo para procurar corrigir esse erro o mais rápido possível. Agora, se for uma reclamação, não é parâmetro para mudar. E ele falou para mim, não, uma reclamação já é o suficiente para mudar sim. E a gente foi lá e fez todas as alterações que ele me pediu para fazer, eu fiz. Aí sim, nós tivemos inúmeras reclamações. Aí sim, foi reclamação e reclamação o dia inteiro. Eu achei que ia demorar mais, mas demorou no outro dia. Ele já voltou lá dentro e falou, é, eu acho que nós vamos ter que voltar lá para o cinema, como estava fazendo. Eu perguntei, por quê? Porque ontem foi o dia inteiro, gente reclamando. Falei, por isso que eu falei, uma reclamação não é suficiente para se mudar um sistema todo. Mas quando são várias, aí sim. Então, como ele teve várias reclamações, depois que eu mudei, eu atendi o pedido dele, já sabendo que ia dar errado, atendi o pedido dele, aí fui embora, que eu trabalhava até as duas, três horas. E aí sim, foi o dia inteiro, reclamação, e eles, né, os clientes, reclamando. Quando foi no outro dia cedo, eu mal bati o cartão, ele já veio atrás e falou para mim que era para eu voltar a fazer o meu trabalho do jeito que eu estava fazendo, porque eu mudei do jeito que ele pediu e não deu certo. Então, o que eu quero dizer com essa minha historinha, essa minha experiência de vida aqui? Tá, irmãos? Quando se fosse um ou outro que a gente estivesse vendo por aí, né, então não é um parâmetro suficiente para mudar um sistema todo, né. Mas, depois de 2019, a gente teve aí a coisa minha, a Irmandade teve acesso a muito conteúdo, muito conhecimento, né, e o povo está entendendo um pouco mais, abriu a mente para outras coisas. Então, não só a Irmandade, como o Ministério, parte do Ministério também tem visto algumas coisas que não está fechando, não está batendo. Então, seria a hora de mudar? Eu acho que sim, irmãos, né, mas eu estou apenas passando aqui a minha opinião, eu estou lá dentro junto com os irmãos, né, sou músico, instrutor lá, a minha opinião não vale muito, mas serve de reflexão para todos nós que estamos ali dentro servindo a Deus, dentro da congregação. Né, irmãos? Tem coisas que não é só querer que o Ministério mude, mas a gente tem que realmente abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, tá, quando a gente vai no culto lá e o irmão começa a pregar o Evangelho, o que está dentro da Escritura, tem irmãos que acham, não estou falando todos, antes que alguém, não, mas o irmão está falando, não, não estou falando todos, mas muito já acha que o pregador está na carne, que o pregador é sem virtude, né, eles querem aquela coisa, de pregar bênção, fazer profecia para o futuro, o Senhor vai te tirar por cima, vai te libertar, e tem muitas almas sedentas para o conhecimento das Escrituras, do Evangelho, né, acho que seria o momento para que os irmãos reveçam alguns conceitos, né, umas coisas, uma das coisas que tem aí gerado muito atrito, e eu vejo assim, aquela mudança do tópico de ensinamento, a gente tendo no nosso cenário, na contracapa do cenário, daqui do lado, né, o primeiro tópico de ensinamento, falando até o cenário 4, tinha esse entendimento que a Bíblia era a Palavra de Deus, no cenário 5, né, esse mesmo tópico de ensinamento passou a que a Bíblia contém a Palavra de Deus, e tem muitos irmãos que não aceitam, ou não aceitaram isso também, mas para não bater de frente com o ministério, eles ficam quietos, embora, não concordam, mas ficam quietos, guardam isso para si, e chega uma hora que o Dazuzamo, ou ele expulsa para fora, que nem foi o caso do Marcelo lá nos Estados Unidos, ou simplesmente ele vai lá e entrega o ministério pois ele não se sente bem estando ali e não concordando com algumas coisas, então, né, isso aí foi em 2013 que teve essa mudança no cenário 5, o cenário 5 está maravilhoso, né, tanto na parte prática até na parte musical, foi feito ajustes, melhoras, né, correções autográficas, prosódia, né, a poesia foi, foi tirado a licença poética que tinha no cenário 4, né, e foi focado em, só contém frases da Bíblia que realmente estão na Bíblia e não tem muita licença poética, coisas que o Senhor Jesus Cristo poderia ter falado, ou algum outro personagem bíblico poderia ter falado, não, se falou, falou, aí fica no cenário, o que não falou foi dado uma mudada, os irmãos podem ver, fiz um vídeo esses dias atrás, falando sobre licença poética, falando aí, até utilizei uma série que está em alta agora no, na mídia, né, então é isso, irmãos, né, quando é um ou outro, tudo bem, então, né, foi um ou outro que, mas quando são vários, irmãos, então tem que ver, rever alguns conceitos, né, isso é um apelo que muitos, acho que muitos irmãos até gostariam que alguém falasse isso, então, é, e não estou falando por mal, não estou aqui criticando o Neymar Emerson, o Neymar Emerson, ele sempre fala, não é crítico, ele é um comentarista, e aqui também está dando o meu comentário, né, porquanto, é, eu, já faz 20, e vai completar 23 anos, que estou servindo a Deus dentro da congregação, né, já acostumei, gosto da liturgia, né, louvores, oração, e depois, né, ouvir os conselhos da palavra, o que é a palavra? A Bíblia, né, o conselho da palavra de Deus, a exortação da, da Bíblia, né, mais, né, a exortação da palavra de Deus, mas tem muitos irmãos, né, que às vezes, eles, ou ele fica entre a cruz e a espada, como diz, ou ele fica 100% de acordo, né, com os ensinamentos, mesmo não concordando, ou se ele, né, expor as suas opiniões, que são contra, ele joga tudo, e daí, ele se obriga a fazer, ou ele sai fora, ou os irmãos vêm e tiram, né, então, estamos passando por situações aí, bem complicadas, né, mesma coisa, músicos, né, a irmandade, como um todo, tá bom, irmãos, então, eu vejo que chegou, chegamos no momento que realmente, tem que haver aí, por parte do irmão do ministério, por parte da irmandade também, né, uma, abrir a visão, os horizontes, né, ver o porquê que essas pessoas estão saindo, as pessoas não estão saindo, não estão entregando, eu tenho irmãos que estão entregando o ministério, e estão saindo da congregação, né, eu não vejo, né, a pessoa sair da congregação e ir pra outra igreja, eu não vejo isso, né, tem irmãos que acham que, pecado, apostatou, meu Deus do céu, eu não vejo problema nenhum, não vejo erro nenhum nisso, né, claro que eu tenho medo, quando é uma pessoa que não tem muito entendimento, ele, né, vê alguma coisa dessa, ela sai e não vai pra lugar nenhum, aí, eu vejo, eu não tô falando que é o caso desses irmãos do ministério, tá, mas realmente assim, acho que chegou a hora dos irmãos rever alguns conceitos, ver o que realmente tá acontecendo, ver o que realmente pode ser feito, tá, e não pra agradar, a intenção do vídeo não é que os irmãos, pra agradar o povo, não, pra corrigir certos erros, assumir, né, coisa difícil, pro ser humano, né, assumir um erro, e depois tentar corrigir ele, né, então, esse aí é o meu comentário nesse vídeo de hoje, né, mais uma reflexão aí, pra gente pensar, a gente tá vendo o que tá acontecendo lá na, lá, no mundo, tá acontecendo agora em Israel, estamos vendo aí o que tem acontecido, tá, e não, não tá fácil não, irmãos, então, toda a estrutura do mundo foi abalado, e não é a instituição, congregação, que se vê livre, né, de, de ser abalado, alguma coisa, então, tá bom, irmãos, tudo tá, é nas mãos de Deus, mas o que a gente puder fazer, eu acredito que, realmente, todos nós, temos que fazer, crescer em nós, não esperar só pelo ministério também, mas, crescer em nós, e os irmãos do ministério aí, realmente rever, assumir que eles também, podem errar, tá bom, né, porque, o senhor preparou, né, colocou eles lá no ministério, confirmou ele pro ministério, que agora, só vai ter acertos, tá bom, irmãos, tá aí, tá aí o meu vídeo, se você concordou ou não, peço que você escreva no comentário, diz aí onde que eu errei, o que que eu, né, porque, escutar uma crítica, muitas das vezes, significa melhoria, e mesmo que essa melhoria, não significa, às vezes, que eu vá gostar, do que eu vou ouvir, tá bom, irmãos, Deus abençoe, eu sei que assistiu até agora, né, peço aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, e, escreve no comentário, aí, o que que você acha, achou de tudo isso, se eu falei alguma coisa, que não te agradou, peço perdão, mas, comenta aí, né, pra que nós todos possamos, melhorar, né, sair dos primeiros rudimentos, e partir sempre, com uma evolução, segundo, né, os preceitos, nosso Deus, e segundo, o que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, né, pra que a gente seguisse, tá bom, irmãos, Deus abençoe a todos, até os próximos vídeos, mais uma vez, o link da nossa irmã, Laurinda, vai estar na descrição, confere o vídeo lá, tá bom, desabençoe a todos, até os próximos vídeos, vai vendo. e aí, e aí,